E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Super Mario Odyssey. Ainda estamos no reino da areia. O reino da areia ficou ainda mais gelado depois que a gente conseguiu matar o boss que estava lá na pirâmide flutuante agora. A pirâmide de ponta cabeça agora flutua também. E mano, que que é isso, velho? Eu não esperava tomar dano do nada desses inimigos. Deixa eu conversar com o queridão aqui. Isto é terrível, ficou ainda mais gelado. Agora que a pirâmide invertida está flutuando no ar, ventos congelantes estão surgindo daquele buraco imenso de onde estava a pirâmide. A gente vai ter que voltar lá, eu acho. O frio ficou ainda pior, mas a loja ainda está aberta. Ah, uma coisa antes que eu esqueça. Esse cara aqui... Olha, ele diz. O deserto não está seguro à noite. Pilote um jack-se se você tiver que sair da cidade. Não era esse cara que estava esperando o táxi? Ou é esse aqui? Nossa, ele diz... Este aqui diz... De noite eu sinto o frio pelos meus ossos. Tinha um cara que estava esperando o táxi, galera. E aqui o que que ele diz? O jack-se... Como você está? Eu sou o que chamam de jack-se. Se você quiser uma viagem, vai custar 30 moedas. Não, obrigado. Muito caro, hein? Muito caro. Muito caro. Enfim, vamos entrar na loja aqui. Galera, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço. Ajuda bastante o canal. E obrigado aos que já vêm acompanhando essa série aqui. Eu quero conversar com você. Ei, ei, ei. Eu quero o sombreiro, por favor. Ele nos agradece pela nossa compra. A gente vai se trocar. E eu quero também o poncho. E aí a gente vai e já vai equipar. Belezinha. Show de bola. E eu acho que por enquanto é isso. Ele diz volte sempre. Aí, garoto. Por que eu fiz isso, galera? Porque eu acho que agora a gente consegue entrar na festa. Dos habitantes locais. Oh, moleque. Tamo bonitão, cara. Opa. Aí. Beleza, destruiu os pôsteres todos. Né? Isso aí. Ah, eu posso entrar agora, cara? Por favor. Vista-se como nós, festeje como nós. É o que dizemos. Ah, que chapéu elegante. Que pontio bonito. Isso aí. Você está pronto para a festa. É só entrar. Vamos entrar. Vamos ver o que vai rolar. Ah, é para... O que tem aqui? É, garoto. Eu sabia. Eu sabia. Caraca, que da hora, mano. Dançamos com novos amigos. Obtivemos uma lua. Tem muita lua secreta. Creta, né? Vocês separaram? Como tem muita coisa para fazer nesse jogo aqui. Aliás, os reviews do game começaram a sair. E, meu Deus, o jogo está destruidor de bom. Sai fora. Vocês não são o tipo de companhia que eu quero na minha vida. Eu vou seguir. Epa! Vamos desviar dos Goombacitos. Eu vou vir para cá. Ae. Beleza. Deixa eu bater a bunda aqui de forma deliciosa. A gente precisa ir para lá, galera. Opa. Dá uma chacoalhada aqui. Boa, Mario. Meu garoto. Beleza. Falta a gente encontrar uma ovelha ainda, né? Opa, opa. Muito... Uh! Ai! Meu Deus. O quadro. Há algo no quadro agora. Que da hora. Vejo alguma coisa do outro lado desta imagem. Dá para entrar? Peraí, peraí. Vamos resolver. Vamos resolver a questão. Da pirâmide antes. Dá para eu entrar aqui? Que medo, velho. Que medo. Eu acho que... Que isso aqui... É bom. Meu Deus. Meu Deus. Templo subterrâneo. Cuidado que o gelo é escorregadio. Ae. Beleza. Meu Deus. É escorregadio mesmo. Tem algo escondido ali em cima? Aparentemente não. Ai caramba. Ai caramba. Que medo. O ai caramba combina com a nossa roupa atual. Fico feliz. Fico feliz. Eita caraca. Mano, tem 100 moedas dessas por aqui, velho. Ai. Caraca. Gumbacito. Eita. Calma aí. Mas não. Olha. Não escorrega. Ok. Mas eu preciso fazer isso aqui antes. Não. Aí. Beleza. Ai caraca. Eu fui usar o chapéu nele, mas o chapéu tava voando. Não tinha como usar, né? Tá, beleza. Dá pra pular aqui? Dá. Capaz de ter alguma coisa escondida por aqui, eu acho. Não sei. Isso, Dudu. Meu Deus. Caraca. Ok. Cara, desculpa. Eu tive que te matar. Tem alguma coisa lá em cima. Olha. Como é que eu pego aquela... Aquelas coisas maravilhosas que estão aqui por perto. Como é que eu chego ali, velho? Eu tinha que ter usado os Goombas, mas os Goombas faleceram. Ai, caraca. Aê. Aqui tem coragem. Eu vou ter que explorar melhor essa região ainda, hein? Porque pelo visto, deixamos moedas para trás. Além daquela lua. Meu Deus. Vamos. Aê. Beleza. Deixa eu testar um negócio. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, não dá. Ou eu tenho que bater duas vezes nessa bomba para poder dominá-la. Olha eu aqui, ó. Duduzinho está porra aqui. Bate uma vez. Bate duas. Bate uma vez. Aê. Aê. Não. Não. Meu Deus. Meu Deus. Que insanidade que eu fiz, cara. Bumba. Desculpa, cara. Eu me senti na obrigação de matá-lo. Tá bom. Vem aqui. Muito cuidado. Caraca, galera. Mano, eu estou curtindo demais esse jogo, véi. Aê. E a gente precisa seguir para o outro lado. Aí está fácil agora. Vai. Aê. Olha, dá para arremessar o negócio ainda por cima. Vamos, Dudu. Sem bater. Isso é louco, mano. Ok. Adentremos, então. Mais uma parte do templo. Ah, aqui é o mais fundo possível no subterrâneo. O que tem aqui? Tá, aparentemente nada. Ou tudo. Descobriremos futuramente. O que tem aqui? Vixe. Será que dá para bater com isso aqui? É, até dá, mas não acontece nada. Dá para eu agachar aqui? É, ele não desce. Meu Deus, que lugar misterioso, cara. Tá, vem em mim. Vem em mim, que eu estou facinho. Isso. Vai. Vai rápido. Descer aqui? O que vai rolar? Que que é isso? São duas mãos, cara. Nossa. O cara veio direto do Orms, cara. Onde os anéis estão? Você pegou o anel? Não, não fui eu que peguei o anel, não. Sua besta. Aê. Beleza. Toma na fuça. Que loucura, menino. Eita, caramba. Ô, meu Deus. Cadê as suas mãos? Que mãos grandes você tem. Ai, caramba. Eita, vem. Eita, vem. Eu tenho que pular, será? Não. O que que eu tenho que fazer ela fazer? Aê. Tem que bater no gelo. Para, cara. Toma mais um murro na cara, ô. Tem que fazer a mão bater no gelo. Beleza. Acho que da primeira vez eu fiz ela bater no gelo sem querer e nem percebi, será? O cara tá bravo com a gente porque o anel da união foi roubado, mas foi roubado pelo Bowser. Opa. Tomei dano. Vai tomar soco na cara. Aê, cara. Bem no nariz, velho. Ah, ele tem... Ele tem três luas ali. Cês viram? Cês viram uma multilua? Aí sim, garoto. Aí sim. Aqui a gente comemora muito, cara. Aqui a gente fica feliz, velho. Boa. Três luacitas para nosotros. Eu dei aquela olhada de lado clássica para ver se tá gravando tudo direitinho e está. O buraco no deserto. Adentramos o buraco, exploramos o buraco, obtivemos o nosso objetivo. O deserto voltou ao normal? Uau, tá tão quente agora. Mas imagino que agora temos o que precisamos. Se continuarmos neste ritmo, iremos pegar o Bowser em pouquíssimo tempo. Temos luas do poder o suficiente para chegar ao próximo reino? Se quiser saber, ponha-me no globo. Ainda não. Oi, oi! Oi, Mario! Para ajudar a princesa Peach, estou fazendo uma pesquisa sobre as localizações das luas do poder. Está com problemas para encontrar luas do poder? Posso ajudá-lo por 50 moedas. Não, cara! Mas que ladrão, velho. E você? Tio Amiibo. Ei, criança! Sou o tio Amiibo. Prazer em conhecê-lo. Ei, você tem algum Amiibo? Se você tiver algum, coloque-os para funcionar. Eles são bons para encontrar luas do poder perdidas. E, dependendo do Amiibo que você utilizar, talvez você consiga uma roupa bônus. Eu não vou fazer isso agora. Porque eu não tenho nenhum Amiibo por perto. Mas, depois a gente pode testar isso, hein? Oh! Chegou o seu táxi. Um táxi, um táxi! Você finalmente chegou! Leve-me até o reino do metrô. Desculpe-me pela demora. Tive uns problemas com o carro que você não iria acreditar. Ainda não posso ir para o reino do metrô. Te prometo que vou levar para lá. Só preciso organizar as coisas. Ah, que pena. E nele? Não, não dá. Coitado do cara. Sacanagem, velho. O que foi? Você quer ir lá comigo? Cara, não, 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 não. Perdão, velho. Isso é muito caro, mano. Eu posso passar um minutinho e chegar onde eu quero sem a sua ajuda. Vamos lá ver o que tem no quadro. Cara, a gente pegou muita lua do poder nesse reino. Olha, e tem uma ali, né? Que a gente não pegou ainda. Como será que pega aquela? Mano, eu ainda acho que tem alguma coisa com esse bicho, velho. Como será que a gente pega essa ave? E o que é isso aqui, velho? Caraca! Tem que ir rápido. Ai, que sacanagem! Caraca, jogo. Nossa, que maldade. E se eu arremessar mais longe assim o chapéu? Não. Mais de longe, vai. Acerta a mira. Não, não vai. Meu Deus. Eu tenho que conseguir, cara. Vamos lá. Ai, caraca! Ai, sim, velho. Nossa, mas tem três desse tipo aqui. Eu lembro de ter visto um... Um outro espantalho esquisito, velho. Ah, não. Mano, eu tenho certeza que esse bicho tem alguma coisa. Aí! Mano, eu tinha certeza. Da hora, mais uma lua. Mano, esse jogo tem muita coisa pra fazer, né? Que fabuloso. Como será que chega... Ah, aquela ali a gente pegou já. Aquela outra que a gente não pegou ainda. E aqui na outra tem algo interessante. Dá pra tacar o chapéu aqui? Não. Vamos entrar. Mano, isso aqui é muito Mario 64. Cara, meu coração... Altas emoções. Que que foi, Mario? Mario, não se preocupe. Está tudo sob controle. E galera, novamente, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço. Compartilhem o vídeo e ativem notificações de vídeos novos do canal. Clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. E... Chegamos no reino do metrô em New Donk City. Opa, opa. Temos uma lua aqui. Temos uma lua. Caminho secreto para New Donk City. E aí? Como faz? Putz, não tem muito o que fazer por aqui. É isso mesmo? Ah, que droga, véi. Não, tudo bem. Tudo bem. A gente chegou num caminho secreto. Tinha uma outra entrada, eu acho, para a cidade. No reino das cataratas. Mas o quadro não estava disponível quando eu tentei passar por ele. O quadro não estava disponível quando eu tentei passar por ele. Eventualmente, a gente vai retornar para o reino das cataratas. E aí, a gente tenta entrar no quadro. Ai, que coceirinha na orelha, né? Perdão pela falta de educação. Típico de Eduardo. Típico. Mano, agora que tudo descongelou, véi. É capaz de que a gente vai encontrar a ovelha perdida. Porque ela podia estar congelada. Opa, temos algo aqui, hein? Temos algo aqui, hein? Ah, a gente já tinha pego isso. Beleza. Olha as paradas flutuando. Como será que chega lá em cima, véi? Ah, mas eu acho que eu sei. Falta uma ovelha, cara. Uma ovelhacita. Porra, aqui? Pelo visto, não, né? Bom, tudo bem. Agora... Tem liberado essa... Como é que eu chego lá, véi? Assim não vai dar. Nem a pau. Da hora. Ok, vamos passar pelo templo aqui de novo. Vai ser bem rapidinho. Que aí a gente chega na parte superior do templo. Né? Vamos aí. Caraca. Quanta velocidade. Aí. Beleza. Ok. Aí a gente vem... Aqui tem que tomar... Cuidado. Meu Deus. Aí. Vai, Dudu. Controle a sua velocidade. Isso. Pega as moedas. Estamos ficando ricos, né? Quanta riqueza. Bora entrar no cano. Isso, garoto. Eu sabia que eu tinha visto mais coisas do tipo. Meu Deus. Eu não fui tão bem nessa, mas conseguimos. Cara, se a gente fez o 1 e o 2... Quer dizer, o 1 e o 3 é que tem o 2, né? Onde será que tá o 2? Consegui por aqui. Dá pra subir, cara. Mas pra que que eu subiria aqui? Opa. Aê. Pra que que eu subiria? Pra pegar mais uma lua. Cara. Que jogo maravilhoso. Quanta coisa que tem nele pra fazer, véi. Ah. Ah. Moedas. Especiais. Escondidas. Vejamos. Ok. Pô, a gente tinha pego aquilo ali já, hein? É apenas um atalho? E aí? Beleza? Estou viajando por todos os lugares mais altos. Esse lugar parece bacana pra fazer um power dive. Um super mergulho. Beleza. Mano, mas como é que faz, véi? Que a gente caiu direto, mano. Ai, ai, ai. Que da hora, mas eu não sei usar esse bicho direito, não. Caraca. Como é que eu volto lá pro alto, mano? É muita coisa pra fazer. Não, beleza. Eu entendi, mas eu não sabia como é que controlava antes, cara. Gostei desse bicho aqui. Mas eu vou ter que sair dele. Pra poder verificar o que mais este mundo maravilhoso tem para nós. O que é que eu vou ter que ir para nós? Ah, você não é inimigo? Desculpa, cara. Eu estou tão acostumado com as tartarugas inimigas. E aí, cara. Quer um desafio? Todo mundo gosta de andar, né? O problema é que ninguém leva isso a sério. É por isso que estou aqui com a andada do tipo trace. Andada de procura. Se você andar como um campeão, vai ganhar um prêmio. Ok. Beleza. Ande e siga as setas. As setas desaparecem depois de um tempo, entretanto. Precisamos de 80 pontos. É só andar, não pode... Ah, pode correr assim, né? E aí, eu consegui? Nossa, que cagada. 50. 50. Caraca, mano. Não, eu quero fazer isso aqui, velho. Vamos aí, vamos conseguir. Vamos conseguir, por favor. Vai. Foi. Será que eu consegui dessa vez? Eu acho que sim, hein? E não ficou de todo ruim, não, hein? Bem melhor. 95. Caraca, mano. Nossa, ganhamos mais uma lua. Andando pelo deserto. Mais uma lua. Muito obrigado, cara. Um prazer imenso conhecê-lo. Cara, tem uma lua lá no alto, ó. Sabe o que que eu me toquei, hein? Sabe o que que eu me toquei, hein? Vocês já vão saber. Peraí, 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 peraí. Olha o que eu me toquei. Olha, tem uma nave ali. Ah, não. Tem um desenho ali. Ô, mano, eu queria subir só, velho. Deixa eu subir, ô. Vamos lá. Então. O quê? O quê? Que insano, cara. Que da hora. Ah. Ok. Ah, eu tô sem o chapéu ainda. Beleza. Vamos esperar a parte que tem as moedas. Ou não? Não, porque eu sou impaciente. Beleza. Ok. Meu Deus. Eu não consegui pegar as moedas azuis ali, hein? Aqui. Nossa. Que cagada. Eu subi ali, sei lá por que, velho. Ai. Não, burro. Isso. Aí. Que da hora. Meu Deus. Mano. Mano. Que jogo maravilhoso. Peraí. Eu quero pegar aquelas moedas. Ô, filho da mãe. Como é que faz? Ai, meu Deus. Quase morri, cara. Quase morri. Eita. Aí. Caraca. Da hora. Da hora. Minha mão ficou até suadinha, de tanto que eu passei nervoso aqui. Mano, muito bom, muito bom. Ei. Não saia sem mim. Perdão, perdão. Caraca, que da hora, mano. Nossa, eu fui muito tipo, ah, ok. Tem um foguete aqui. O que que ele faz? Da hora. Olha só. Observem bem. Isso. Ah, eu quero tanto aquela estrela ali. Não é estrela, né? Vocês entenderam. Será que eu consigo? Vamos ver. Nossa! Conseguimos. Dá pra chegar ali? É, eu pulei torto e vacilei, velho. Ó, que da hora. A gente foi longe até. Obrigado, bicho. Não, mas sério. A gente tá há muito tempo nesse reino, cara. Eu vou dar uma variada. Eu vou... Descobrir... Qual que é o próximo reino. Nossa, mas foi muito da hora fazer isso aqui, cara. Vamos dar... A gente vai ter que voltar aqui, eventualmente, pra pegar mais estrela. Mais estrela, não. Mais lua. Vejamos aqui. Muitas luas. A contagem foi pra muitas luas. Da hora. Trinta e oito. A odisséia ganhou mais poder. Nossa, fenomenal, galera. E aí? Putz, tem uma bifurcação, cara. Ah, chegamos a uma bifurcação. Vamos para o reino do lago? Ou vamos para o reino da madeira? Galera, eu vou pro reino do lago, pra gente ter um contraste absurdo. Deserto, lago. Vamos aí. Reino do lago. Bora. Que da hora. Mano, caraca, velho. Muito da hora. Muito da hora. Tô gostando demais desse jogo. Ele tá muito amplo. Tá muito... Grande. Muita coisa pra fazer. Tô empolgadão. E nosso navio voador tá bonitão, hein? É, o Mario tá feliz da vida, cara. Tem que ficar mesmo. Esse jogo tá fenomenal. Ele raptou o Tiara, que é a irmã do Cap. E agora com esse anel de noivado, ele tem um anel de noivado. Será que ele vai roubar todo o casamento? Vendo que temos um tempo para matar, vamos rever as nossas habilidades. Cara, a gente já manja das habilidades, então eu não vou rever nada não, cara. Mas agradeço a preocupação dele. Bom, tamo chegando aqui no Reino do Lago. Eles são conhecidos pela moda. Ah, eles têm aí um vestido muito bonito. Vamos ficar de olho nesse vestido então, porque talvez o Bowser queira o vestido, né? Reino do Lago. Ah, tem sereia? Putz, que da hora, mano. Vamos ter que enfrentar ali o grupinho. Grupinho mal criado. Vou pegar a moeda. Bonito aqui. E a moeda local. São essas escamas em formato de gota. Vamos ver o que que você me diz. Meu Deus, os minions daquele monstro chegaram aqui sem convite e roubaram o nosso vestido. É uma tragédia. Vamos pegar as moedas aqui. E vamos observar a região. Olha, os gumbas de vestido, de véu. Pra cima não parece ter nada. Mais interessante. Ok, a vista aqui não é muito boa também, né? Não dá pra ver tanta coisa. Eu vi que tem um lugar pra subir ali. Pegar a moeda. E eles quebraram as escadas da praça. Aí, Mario. Mariocito. Tem alguma coisa ali? Uma nota musical? Eita. Será que vai dar tempo? Deu tempo e conseguimos uma lua. Essa lua tá avermelhada? Que estranho. Conseguimos uma lua. Ok. Ah, a plaza da água é por aqui. Que é isso aqui? Hã? Ah, que da hora. Mas aguenta aí. Tem uma parede. Uma porta aqui. Aê, garoto. Que delícia. Ah, e tem uns blocos ali embaixo que eu vou atingir depois. Mano, tem tanta coisa no mapa aqui desse jogo, velho. Como pode? Tá, a gente tem que pegar ar. Ah, isso aqui é muito Banjo-Kazooie, mano. Tem que tomar cuidado com os espinhos. O que temos aqui? Ai, caramba. Ah, mais uma lua. Show de bola. Pegar ar com as bolhas. Ai, não tem mais bolha ali. Meu Deus, que medo. Aqui. Vou olhar. Obrigado. Não consegui atingir. Aê. Melhor assim, né? Melhor assim. Que da hora. O que tem aqui? Ah, eu vi que tinha algo ali. Que da hora, mano. Eee. Curti muito, hein. Vou vir aqui. Opa. Deve ter algo ali, ó. Tem uma bolha com... Com... Com a lua. Essas algas aqui são meio ruins, né? Meio maldosas. Sem boas intenções, claramente. Mais um pedaço de lua ali. Nossa, esse reino aqui tá muito bonito. Aê, garoto. Marcar território aqui. Eita, a gente tá fora d'água. Que da hora. Hahaha. Que da hora. Ué, mas cadê? Cadê? Eu quero meu peixe de volta. Aí. Tem algo aqui, hein. Como será que a gente chega lá? Isso. Beleza. Aê. Onde será que estão as peças que faltam? Opa. Ah, da hora. Mais uma lua. Meu, esse jogo tá muito sensacional. Ah, tem uma peça aqui. Não dá pra destruir isso aqui? Putz, que droga. Peraí. Dá pra eu vir aqui por cima? Dá. Aí sim. Beleza. A gente tem que achar... As peças que faltam, né? Tem uma aqui. Ah, é a última. Essa aqui é a última. Que bom. Aí sim. Show de bola. Deixa eu pegar essas pecinhas aqui. Nossa, cara. Tá aqui embaixo. Beleza. Oh, galera. Que jogo maravilhoso, mano. Eu quero ir... Nossa, tem muita coisa pra fazer por aqui ainda. Eu quero ir na loja. Quero ir na loja. Bem-vindo. Você chegou em tempos difíceis. Vamos ver o que podemos comprar de roupa. E aí? Bem-vindo, viajante. Aí, a moça explica que temos os tipos diferentes de moedas. Vamos ver o que ela tem. Opa. Lua. Eu vou comprar a lua. Beleza. Não, mas eu quero mais coisas. Espera, moça. Conseguimos a lua. Que a gente compra. E aí eu quero também... O boné. Por favor. Eu tenho um boné do Mario, aliás. Vamos colocar, já. Beleza. E eu quero também isso aqui. Essa roupa. E a gente já vai se trocar. Beleza. Show de bola. Porque a gente precisa experimentar várias roupas diferentes, né? Isso aí, Mario. E o que a outra vendedora tem? Olha só, isso aqui é um... Ah, equipamento pra nadar. Várias paradas. Eu quero comprar isso aqui, véi. Ela agradece. Não, eu vou querer usar isso. Eu vou querer usar isso aqui. Eu acho que vai... Vai fazer sentido. Então eu troquei de novo o Mario. Aí, Mario. Boa, mano. Ah. Que da hora. O que houve? Tínhamos um lindo vestido. A mostra por essa janela. Mas aquele monstro veio e roubou. Roubou o nosso maior tesouro. Então é ali que o vestido estava. Dá pra gente descer por aqui. Onde a gente vai parar? Ah, da hora. É um elevado. Oh, 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 oh. Opa. Que da hora. Eu vi, eu vi, hein. Ah, não deu certo. Tem alguma coisa aqui em cima? Pelo visto, não. Vamos pegar as moedas. Vamos pegar as moedas. Todas elas. E por aqui. E por aqui. Opa. Eu vi, hein. Eu vi. Oi. Ah, você me encontrou. Muito esperto. Pode pegar esta recompensa. Me dá lua. Me dá lua. Eu sabia que ia ter lua, cara. Muito bom. Beleza. Muito obrigado. E aqui. Temos algo. Opa. É assim que chega aqui. Beleza. Muitas moedas. Show de bola. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E daqui a gente continua no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado aos que vêm acompanhando a série aqui do Mario Odyssey. Não se esqueçam de deixar um gostei. E de compartilhar o vídeo. Ajuda bastante o canal. Agradeço por isso. Ativem notificações de vídeos novos do canal. Clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. Não se esqueçam de curtir a minha fanpage. Facebook.com.brksedu. Meu Twitter e meu Instagram são brksedu também. E galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E aí E aí